Rafael é diferente do João Vicente, que é diferente de mim, e eu também não sou como você. Cada pessoa tem gostos, habilidades e limitações distintas, mas todos temos direito à comunicação, à mobilidade, ao acesso à informação e ao lazer. Todos buscamos a autonomia. A criação de soluções e o desenvolvimento de equipamentos estão auxiliando pessoas com deficiência ou com problemas funcionais a realizarem atividades e estarem incluídas na sociedade. A superação de dificuldades através da tecnologia assistiva é o tema de hoje do TVR Repórter. Com um olhar atento e a mão esquerda sobre o mouse adaptado, Rafael dá voz aos seus pensamentos. Conta para a nossa equipe qual é a sua grande paixão. Sou da torcida popular do Inter. Assiste todos os jogos do Inter. Selecionando letras no teclado virtual, ele forma a frase que quiser, mas também consegue acessar um menu no computador com categorias em forma de símbolos que ficam gravados, facilitando a comunicação. O Internacional, por exemplo, tem um espaço reservado na página inicial e a escalação do time está a dois cliques de distância. Bastante coisa do Inter aí. Alan Costa, zagueiro. Valdívia, meia. O Rafael tem 18 anos e mora desde os seis na Casa Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre. Com paralisia cerebral, suas dificuldades são principalmente motoras. Bem-humorado, desde pequeno, teve facilidade de fazer amigos. O entrave era a locomoção. A solução veio em cima de um motor. Ele ganhou essa cadeira do SUS, através da ACD. Ele tem autonomia de ir onde ele quer ir sozinho. E lá, por 2010, mais ou menos, ele começou a usar o software no computador. Se avaliou ele para ver qual o tipo de mouse mais adequado para que ele tivesse autonomia no computador. Ele se deu muito bem com o trackball, que é o que ele usa hoje. E a partir dali, o Rafael ganhou o mundo. Um mundo conquistado através do que se chama tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é um recurso, é a estratégia, é a aplicação do conhecimento para a resolução de dificuldades funcionais de pessoas com deficiência. Ela está sempre vinculada ao desempenho de uma função. Então, a busca é da autonomia, do percurso e projetos da própria vida. Necessidade de desempenhar tarefas e funções. A gente junta essa necessidade com o apoio do recurso e com o apoio da habilidade que esse sujeito com deficiência tem. Nós não olhamos tanto para a sua deficiência, mas para as possibilidades que ele tem. Estudo na Escola Pública Municipal Marcilio Goulart Loureiro Hoje, Rafael está na oitava série do Ensino Fundamental. Com o auxílio da professora que o atende na sala de recursos, ele consegue inserir o conteúdo das aulas no computador. É muito importante, porque é através dele que se dá a aquisição dos conhecimentos e o retorno também dessa aquisição. As provas estão todas ali e é ali que o Rafael vai responder então. Mais outros aplicativos, as redes sociais, que ele tem os colegas como amigos, ali ele interage. A tecnologia hoje possibilita interromper essa questão da limitação, da impossibilidade, da incapacidade. Ela dá capacidade, ela traz essa competência, essa possibilidade das pessoas com deficiência. E não só para pessoas com deficiências leves. Não é que o cego vai deixar de ser cego porque usa o braile ou porque usa o leitor, mas ele tem a possibilidade de acessar a informação escrita. Então ele não tira a deficiência enquanto condição física, mas ele acaba com a impossibilidade, com a limitação. Sem esses recursos, a gente nem imagina o Rafael vivendo, se sociabilizando, indo para a escola, se comunicando. Progresso, é um avanço muito grande de sair de uma cama e poder viver em sociedade. Qual é o teu sonho, então? Quero trabalhar. Circo. O que tu quer fazer no circo, já pensou nisso? DJ. DJ? Compartilhar planos futuros, falar sobre desejos, ganhar independência. A voz que dá vida aos pensamentos do Rafael através do software faz parte do conceito de comunicação alternativa, que é uma das categorias da tecnologia assistiva. Os recursos que possibilitam a fala são muitos e não precisam obrigatoriamente ser eletrônicos. Aqui a gente tem dois exemplos que auxiliam na comunicação. Na comunicação, existe o conceito da comunicação alternativa, são ferramentas que ampliam a habilidade de se comunicar. Eu posso fazer pelo computador, por exemplo, aqui nós temos uma prancha de comunicação. Eu clico numa tela, eu tenho opções e eu falo. Eu quero. Eu quero. Ajuda. Essa mesma prancha eu posso fazer impressa, eu posso ter uma pasta de comunicação, onde eu tenho a comunicação necessária na sala de aula, na hora do recreio. Então, por favor, telefonar. Renata fez o doutorado na área de comunicação alternativa, e estimulada a encontrar soluções para facilitar a vida do filho Vinícius. Comunicação é como se fosse algo inerente ao ser humano. Então, a gente se comunica de alguma forma sempre. E buscar formas alternativas, já que ele não oralizou, até ele fala algumas palavras, a gente sempre estimula isso também. Mas a gente precisa ter tantas formas quanto forem possíveis de se comunicação. E aí a gente utiliza junto sistemas visuais. Vinícius é autista e tem dificuldade de se expressar. Por isso, a Renata implementou na rotina da família o uso dos cartões de comunicação. Os símbolos expressam objetos, pessoas, atividades. Alguns são impressos em papel. E tem esses em que o próprio Vinícius aparece realizando a atividade da rotina. Uma pasta com cartões presos por velcro vai todos os dias na mochila para que ele possa se comunicar também na escola. Aí a professora lá, então assim pode montar a rotina com ele. Aí a gente sabe que ele vai fazer algumas atividades, vai ter, sei lá, aula de inglês, vai ter lanche. O conhecimento da rotina traz tranquilidade para a pessoa com autismo. Com os cartões, o Vinícius já sabe que depois de se vestir, vem a hora de escovar os dentes. E aos poucos vai ganhando a autonomia. Ele tem até mesmo a responsabilidade de cozinhar uma vez por semana. Tem três coisas que ele faz. Ele faz o canelone, ele faz o purê e faz o pastel. Então a gente, no dia que tem que preparar, isso aqui é um passo a passo de como ele prepara. Ele tem que cortar a caixinha, ele tem que cortar o pacotinho de molho de tomate e tem que misturar um e outro dentro de uma travessa. Melhorou a atenção dele. As questões de organização dele também ajudaram muito. Ele fica menos ansioso porque ele sabe o que vai acontecer. O próximo passo vai ser a utilização do celular para a aplicação dos cartões. Eles auxiliam a formar frases. Comer banana. Eu quero comer banana. Mas nada é mais simples e espontâneo do que ter na palma da mão o convite para brincar com bolhas de sabão. Uau! Crianças como o Vinícius encontraram uma nova realidade com a chegada da tecnologia assistiva nas escolas. Foi em 2007 que o Comitê de Ajudas Técnicas no Brasil foi criado a fim de pensar em políticas públicas para a saúde, a educação e o desenvolvimento tecnológico que possibilitassem o acesso das pessoas com deficiência aos recursos de tecnologia assistiva. De lá para cá o país conquistou avanços. Principalmente no âmbito da escola pública no Brasil nesses últimos anos foram implementadas 40 mil salas de recursos multifuncionais recursos que favorecem a inclusão recursos de tecnologia assistiva. Mas não basta o recurso eu preciso do recurso e do serviço. Então existe o atendimento educacional especializado. Foi na escola que conhecemos o João Vicente mas não era um dia de aula normal. O João Vicente utiliza o tablet para conversar no dia a dia com a família e os amigos e também para estudar. E hoje tomou a frente na aula de biologia para apresentar aos colegas conhecimentos do reino animal. gestos algumas palavras sinais da Libras assim o João Vicente se expressa quando o pequeno utilizava os cartões de comunicação mas o uso do tablet impulsionou a apropriação do conhecimento e a participação em sala de aula. Uso a tecnologia para estudar fotografando quadro negro pesquisando em Google e também para ajudar em minha comunicação. E a gente percebe que com essa ferramenta ele pode ter uma participação mais ativa. Então ele faz por exemplo os registros fotográficos do quadro do que acontece na escola essa voz que sai do tablet que a gente está apoiando na apresentação. O professor pode perguntar para ele o que ele sabe o que ele aprendeu o que ele gostou de determinado conteúdo e ele também pode ter esses meios de responder que realmente geram um empoderamento grande da pessoa com deficiência que é vista como uma pessoa capaz como uma pessoa que pode fazer algo assim como qualquer outro. É com a Daiane que o João Vicente treina o uso do tablet gravando informações das matérias da escola e também sobre sua rotina. Faço aula de pilates nas terças e quintas da tarde. Ele cursa o segundo ano do ensino médio da escola estadual Piratini. O professor Daniel diz que é preciso estar sempre atualizado. Acompanhar o desenvolvimento do João a partir do uso da tecnologia é um desafio. A gente tem que se apropriar às vezes dessas ferramentas nem sempre é fácil até a gente entender como usa como explorar de melhor maneira então às vezes é complicado. Então temos sim que se apropriar ele está usando algumas coisas novas até agora que a gente está tentando correr atrás para aprender então nesse ponto até o João ensina a gente. Na escola muitas turmas são formadas por alunos com e sem deficiência um cenário que tem se tornado cada vez mais comum. Se há 12 anos atrás tínhamos 18% hoje temos 80% das crianças com deficiência nas escolas nas classes comuns. Se organizou financiamento e estrutura física e serviço e recursos que foram para as escolas públicas. Está perfeito? Não está. O caminho de formação é enorme e contínua. A gente precisa garantir a continuidade de todo esse investimento feito porque a inclusão não é só importante para as crianças com deficiência é importante para todas as crianças. A Raíssa também tem síndrome de Down e faz parte da turma do João. A foto tirada é para incluir o nome e a imagem dela na lista de amigos do computador. É a tecnologia aproximando pessoas tornando o ambiente de sala de aula um espaço de sociabilidade. Eu converso com eles e eu gosto de educação física e é de batido. para os professores quando eles pedem para ele fazer algum trabalho ou alguma coisa assim eles já pedem para ele fazer no tablet porque isso é uma coisa que facilita a comunicação entre eles. Antes do João entrar na escola a turma era muito mais bagunçada. Depois que ele entrou todo mundo começou a se unir mais ter menos coisa de ah, tu é assim e preconceito e coisas. Depois que ele entrou parou. A gente vê então que a convivência de todas as crianças é o caminho é a chave para mudar para a gente pensar em destruir esses preconceitos e criar possibilidades juntos pessoas com e sem deficiência convivendo numa sociedade que não discrimina. eu sempre busquei alternativas para o que eu queria realizar. Muitas tecnologias elas são gratuitas e muitas vezes as pessoas não fazem uso porque não tem a informação não sabem que existe. quilômetros percorridos diariamente para chegar até o trabalho pequenas distâncias que são grandes conquistas mobilidade é sinônimo de independência e é importante para a inclusão social. No Brasil 45 milhões e 600 mil pessoas têm algum tipo de deficiência segundo o último censo divulgado pelo IBGE. Isso equivale a 24% da população. Restam as cidades estarem preparadas para serem espaços de todos. Falta muito e aí a importância desse espaço da educação porque é na escola que se formam arquitetos médicos engenheiros advogados e a sensibilidade dessas pessoas adultas será outra na convivência e na percepção de que as pessoas com deficiência existem. Elas não aparecem não é porque não querem é porque a rua não está acessível ainda estão em casa ainda estão nas escolas ou instituições especializadas e precisam vir para o convívio aí a gente vai começar a quebrar as calçadas quebrar e alargar as portas alargar o coração acolhido. Sentir-se seguro pelas ruas da cidade é um desafio para quem não enxerga ou tem baixa visão. No país a deficiência mais frequente é a visual atinge cerca de 35 milhões de pessoas. O Adilso perdeu a visão com 14 anos. Hoje é presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul que auxilia na reabilitação das pessoas com deficiência visual. Para ele a tecnologia é grande aliada na construção da cidadania. A tecnologia faz parte do nosso cotidiano e tecnologia no sentido amplo não só na questão da informática do computador a tecnologia com certeza vem melhorando muito a nossa qualidade de vida. E pode melhorar ainda mais. Pesquisas em universidades estão buscando novas soluções para os obstáculos encontrados por quem tem algum tipo de deficiência. No laboratório de robótica e sistemas embarcados da escola de engenharia da URGS alunos de pós-graduação são estimulados a criar ferramentas de tecnologia assistiva. O Carlos desenvolveu uma bengala que identifica objetos à distância e tem GPS integrado. Se tiver um obstáculo a um metro de distância ela começa a vibrar conforme a distância do objeto. Quanto mais próximo o objeto maior vai ser o nível de vibração. E aí a ideia é que tenha vários sensores nela de ultrassom para detectar obstáculos abaixo da linha da cintura e acima da linha da cintura. O projeto se encaixa nos conceitos de casa e cidade inteligentes. A ideia é que no futuro a tecnologia permita que os ambientes se adaptem às necessidades dos usuários. Ao chegar em casa o alarme é desativado as persianas sobem a luz acende. E para quem tem deficiência física a cadeira de rodas com a internet facilitará a localização. O sistema vai vasculhar a região à procura de lugares onde tem acessibilidade, qual o transporte melhor para ele ir se ele for a pé ou de cadeira de rodas quais os melhores lugares para ele se deslocar na cidade. Então o conceito de Smart City é esse. É usar o IoT, a nova tecnologia de informação espalhada na nuvem para ele saber onde é que ele está. Já órteses e próteses por exemplo estão sendo pensadas por alunos e professores no núcleo de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia assistiva da URGS. A maior preocupação sempre é com relação ao processo. Se o processo está sendo bem feito, se o processo está sendo bem realizado, se as técnicas que são utilizadas no processo de confecção de uma órteses e confecção de uma prótese estão corretas. Então verificar a utilização de novos materiais que podem substituir os materiais atuais trabalhando para redução do custo e verificando a sua possível utilização. Ele é um produto que a pessoa vai ter que usar diariamente. Então não podemos pensar num produto para uma pessoa com deficiência que tenha problema de adaptabilidade ou problema no contato daquela peça com a pessoa. Da pesquisa para a fabricação. Na oficina ortopédica da Associação de Assistência à Criança Deficiente em Porto Alegre são confeccionadas próteses para quem não tem um membro ou órteses para quem tem mas precisa de auxílio para fazer movimentos. O trabalho é artesanal requer atenção em cada detalhe. Todos os produtos são pensados para atender a necessidade de cada uma das 500 pessoas atendidas por mês pela instituição. na vida das pessoas isso é uma transformação. A gente tem muitos exemplos de pessoas que chegam aqui sem poder andar recebem uma órteses recebem uma prótese saem caminhando saem felizes obviamente que passando por um processo de adaptação a este produto que também não é simples. As pessoas atendidas pela ACD chegam pelo SUS e conseguem a órteses ou prótese de graça. Já quem pode investir opta por produtos de alta tecnologia. uma órteses básica em torno de 300 reais seria o custo de fazer a medida avaliação e próteses já são produtos um pouco mais sofisticados iniciam em torno de mil reais e aí o limite é em função da condição financeira e do aparelho que a pessoa pode comprar mas tem próteses de alta performance de membro superior que ultrapassam a casa dos 100 mil reais. Eles ainda são muito caros? São muito caros. A demanda por esses produtos ainda é muito pequena normalmente as pessoas que demandam isso são pessoas que têm uma baixa renda então tudo que a gente conseguir fazer para diminuir o preço final do produto eu acho que vai adequado a essa população. Um caminho é a pessoa adquirir o recurso que precisa para ter essa autonomia e essa independência para isso existe um programa que se chama BB Acessibilidade crédito subsidiado para que as pessoas possam comprar em prestações longas e com juros muito baixo muito abaixo do juros de mercado isso é uma facilidade que foi proposta e que é vigente o outro seria um caminho de buscar a concessão o Estado deve conceder porque se reconhece como direito as pessoas com deficiência a ajuda tecnológica que ela necessita quando pensa em tecnologia já imagina que é algo caro mas muitas tecnologias elas são gratuitas e muitas vezes as pessoas não fazem uso porque não tem a informação não sabem que existe nós temos hoje por exemplo software de leitores de tela que são utilizados nos computadores que eles são gratuitos o Adilso usa aplicativos de celular que facilitam a sua rotina como este que avisa se há luz no ambiente conforme eu vou chegando na claridade ele vai aumentando os de trânsito e transporte público ajudam a descomplicar o deslocamento pela cidade conforme eu vou me movimentando ele vai me indicando a próxima rua dobra a direita a tantos metros ainda ele não está 100% tem algumas melhorias que tem que ser feitas mas ele já já nos ajuda na questão de saber quais as linhas que passam em determinado ponto a gente ainda quer chegar no momento de chegar no ponto de ônibus saber que ônibus é aquele que está parando na nossa frente a lei de cotas que está completando 25 anos obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2 a 5% das vagas de seu quadro de efetivos para quem tem algum tipo de deficiência segundo os dados da relação anual de informações sociais de 2015 do Ministério do Trabalho 403.200 pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado de trabalho os postos de trabalho obviamente que eles estão sendo ocupados em maior número do que já foram justamente por essas políticas justamente pela fiscalização que é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego mas no caso das pessoas com deficiência visual o preconceito que as empresas têm ainda é muito grande o empresário ele pensa que ele vai ter que comprar um software não sabe não tem informação que hoje existem esses softwares que são gratuitos o computador é o mesmo não precisa ter um computador diferente a gente precisa manter esse acesso na escola para que haja a formação para que haja o acesso a universidade para que haja o acesso ao mercado de trabalho deixar uma marca na sociedade mesmo com todas as adversidades quando tudo indicava que não seria possível ele reescreveu a própria história Cláudio nasceu com atrofia muscular espinhal uma grave doença degenerativa a expectativa de vida era até os 7 anos mas ele cresceu se formou em psicologia fez pós-graduação autodidata devorou os livros de tecnologia da informação e não parou por aí foi durante o mestrado em educação em 2013 que o Cláudio desenvolveu o Mouse Key o software auxilia quem tem mobilidade restrita a digitar no computador e o programa está disponível na internet para que a escrita possa fazer parte da rotina de um número cada vez maior de pessoas o Mouse Key é um teclado que aparece na tela só que em volta de cada letra tenha sílabas então por exemplo para mim digitar casa eu não preciso dar quatro toques C, A, S, A eu só clico no K e no A o programa está disponível no site do Núcleo de Informática na Educação Especial da URGS e por ser gratuito já havia beneficiado 13 mil pessoas quando o Senado Federal entregou a Cláudio o título de Comendador de Direitos Humanos primeiro eu nem sabia que existia mais essas coisas de comenda de comendador achava que era coisas de filme daí então quando o Senado Federal me ligou para mim foi uma surpresa e surpresa tanto pelo pelo nível de alcance do projeto como também porque veio a problematizar muitas políticas públicas quando eu era pequena a gente não tinha direito de estudar numa escola comum então quando a gente vê as tecnologias assistivas devolvendo capacidade para as pessoas isso é uma maneira de a gente repensar o que é a deficiência a mãe não economiza no carinho e exibe a medalha que representa uma trajetória singular foi muito novinho ele tinha um ano e pouco e foi descoberto que era síndrome de Berghoff uma doença rara se passasse ultrapassasse um ano não chegaria aos sete e ele foi uma criança de sorte porque ele foi não tinha direito aos estudos na ocasião quando começou e logo ele ultrapassou os colegas com cinco anos de idade sabendo ler e escrever sem nenhum erro de português e assim foi a graduação Cláudio criou o teclado virtual quando percebeu que estava com maior dificuldade de movimentar as mãos o objetivo era garantir a capacidade de comunicação como a sua doença é progressiva ele segue se desafiando a encontrar soluções a mais nova invenção é o uso do teclado a partir de uma tiara que envia sinais para o computador por ondas cerebrais ou seja mesmo sem poder usar as mãos ou falar a pessoa consegue escrever com o comando do pensamento quem está sem fala quem tem que a gente chama de síndrome de encarcelamento que a pessoa está ali parece que está vegetativa mas está entendendo está percebendo o mundo só não consegue se comunicar pelos dias normais então eu estou me antecipando para poder continuar me comunicando então esse é o meu motivador é buscar através de soluções uma maneira de eu manter a minha autonomia em atividades físicas com otimismo e bom humor Cláudio mostra que não há o que não se possa fazer para mim o impossível é só uma questão de tempo é só até a gente tomar um jeito de desenvolver uma ideia para que as coisas aconteçam a autonomia como um objetivo a ser buscado é o sorriso do Rafael a espontaneidade do Vinícius e a força de vontade do Cláudio que impulsionam o desenvolvimento de novos recursos e a luta pela ampliação da acessibilidade um caminho que ainda está sendo traçado do Cláudio